E amanhã, a partir de 11 horas da manhã até 5 horas da tarde, vai rolar na ABB aqui em Londrina o Campeonato Paranaense de Kung Fu Wuxu. Oportunidade para divulgação de um pouco da cultura oriental, além, é claro, da prática esportiva. A competição que será realizada em apenas um dia e terá entrada gratuita, terá quatro modalidades de Wuxu. As modalidades de competição que a gente vai encontrar nesse campeonato aqui em Londrina serão, primeiro, o sandá, que é o formato de combate esportivo do Kung Fu Wuxu. O sandá tem golpes de chute, soco e quedas, e tem uma regra muito dinâmica. Depois haverá as modalidades de taulu, seriam os taulus tradicionais, o taulu moderno e o tai chi chuan. O atleta, ele se apresenta solo ou em mais pessoas, há uma bancada de árbitros que vão julgar a sua performance. E tem o suaijal, um dos estilos mais antigos de Wuxu. O objetivo é você derrubar o atleta no chão. Londrina será representada por cinco atletas que são treinados pelo Aldebran, que é bicampeão sul-americano de Kung Fu. O Diogo, de 23 anos, é uma das esperanças de medalha para a cidade. Ele disputa um título paranaense pela primeira vez na modalidade de luta sandá até 75 quilos. Estou esperando uma competição boa, vão vir atletas do Paraná inteiro para competir, atletas de outras academias renomadas aqui em Londrina, também no Paraná. Cerca de 200 atletas devem participar da competição nas categorias infantil, juvenil e adulto. Os primeiros colocados ainda garantem vaga para o campeonato nacional, que será realizado em Cuiabá no começo de setembro e que funciona também como uma seletiva para integrar a seleção brasileira. O Kung Fu não é modalidade olímpica, embora tenha entrado nos Jogos de Pequim de 2008. A luta, agora, continua fora dos tatames. Nós estamos nos organizando cada vez mais, nós estamos mostrando a nossa modalidade, trazendo os benefícios que ela traz e a riqueza cultural que está incluída na nossa prática.